Pô, é DJ, caiu, machu, vai, dá Nossa, nossa, assim você me mata Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego Delícia, delícia, assim você me mata Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego, hein Hands up in the air, put your hands up in the air Put your hands up in the air, put your hands up in the air A galera começou a dançar E passou a menina mais linda Tomei coragem e comecei a falar Como é que é, vai? Nossa, nossa, assim você me mata Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego Delícia, delícia, assim você me mata Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego Sábado na balada A galera começou a dançar E passou a menina mais linda Tomei coragem e comecei a falar Nossa, nossa, assim você me mata Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego Delícia, 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 assim você me mata Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego Ai, se eu te pego, ai, se eu te pego, ai, se eu te pego Delícia, delícia, assim você me mata Ai, se eu te pego, ai, se eu te pego Tenta Kuduro Tenta Kuduro Tenta Kuduro Tenta Kuduro Balançar que é uma loucura Lorena vem ao meu lado Ninguém vai ficar parado É pra quebrar Cultura vamos dançar Cultura oi, 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 Że weder Seja moreno doida Vem balançar Cultura oi, 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 oi Tchau, tchau, tchau 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 O que é isso? 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 O que é isso?